É isso aí pessoal, bom dia, hoje dia 30 de junho de 2014, 2014, Santos descendo o Morro da Nova Cinta, olha só a cidade, vista de cima, uma segunda-feira com muito sol, enquanto não há um túnel ligando a Zona Noroeste e a Zona Leste, esta é uma opção de trajeto, e pelo morro, a gente sobe ali na Zona Noroeste, pertinho do estádio do Jabaquara, na Caneleira, passa pelo Morro da Nova Cintra e vai descendo nessa estradinha aqui, a descida que sai na rua Carvalho de Mendonça, da mesma forma, obviamente, pode-se fazer o sentido contrário também, que é um bom atalho para chegar ali na Zona Noroeste e até São Vicente também, legal né? E aí, além do mais, a gente vê Santos do Alto e aqui, a rua Carvalho de Mendonça. É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.